Fala galera, estamos aqui no The Isle com o nosso Tiranossauro Rex do planeta pré-histórico E olha só as nossas manchas azuis aqui, a gente é um Tiranossauro meio diferentão E eu tô perseguindo aqui um Alossauro que tá gritando pra mim já faz uma meia hora Vamos até utilizar nossa habilidade aquática aqui, ó De Tiranossauro e tentar pegar ele, tive que atravessar E eu vou ver se consigo alcançá-lo, acho difícil, mas né, vou dar ameaça pra ele Rapaz, tem um Gigalotossauro lá do outro lado Caraca, velho, tá vindo um Giga aqui Tem mais alguma coisa? Por isso que a gente tem que ficar de olho, né Fiquei só olhando pra Alossauro e não percebi um Giga vindo Ele tá ameaçando, ó O Alu subindo, o Alu ficou com medo agora Será que eu caço o Giga ou o Alu? É, vamos pegar o Giga na real, porque o Alossauro vai ser mega difícil de alcançar É verdade Vamos pra ele, já tá lá longe, aliás, o Alossauro Aí o Giga, ó Mandar ameaça, vamos ver Se o cara aceitar, a gente vai Ih, rapaz, ficou agachado É, vai querer vir E já mandou uma ameaça também Agora a diversão vai começar Vamos se erguer que eu vou tentar dar uma dupla mordida nele Vamos lá, ó, ó Aí, quebrou? Não quebrou Vira, 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 vira Aí Aí, beleza Consegui Não quebrou, velho Não é verdade Isso é impossível Nossa Vamos tentar Aí Agora quebrou Não quebrou, velho Aí Nossa, consegui Vamos deitar Aí, beleza Nó, velho, na moral, 13 sangramento Tomara que aquele Alossauro não venha Ó, ele tá gritando Acho que ele tá longe Nossa, maravilha, galera Maravilha Porque lutar contra um Alô ia ser difícil Vamos ficar com a nossa carcassinha aqui Recuperando também Depois a gente vaza Eu tô muito machucado, sério Mas valeu, galera Lutando aqui contra um Giganotossauro sinistro E tem um velhinho passando, correndo ali, ó O cara tá mó aleatório, velho Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Mas olha só quem é que retornou aqui, ó O Alossauro E ele tá caçando piscitacos E eu tô aqui com dois de sangramento agora Vou ficar mandando umas amizades pra ele, né Pra mostrar que eu sou amigo Sendo que agora há pouco eu tava caçando o cara, né Mas beleza Finge que nada aconteceu Ah, ele tá lá comendo agora, ó Perfeito, isso Vamos deixar ele comendo Mandando aqui mais algumas amizades Só pra ver se ele vai responder E também não tá vindo mais nada Tranquilo É, por enquanto tá de boa Só tô escutando aqui uns velhinhos E alguns piscitacos também O Alossauro tá agachado me olhando agora Relaxa aí, Alossauro Não represento ameaça nenhuma pra ti, cara Qualquer coisa eu saio aqui Não tem problema Sinto o cheiro de medo Temos algumas novidades aqui pra vocês Primeiro chegou um Galimimus Chegou também o Anquilossauro E o Alossauro tá do outro lado ali E eu ainda tenho dois de sangramento E tem um velhinho que tá zoando com a galera O cara tá ali próximo ao Galimimus E o Anquilossauro E o outro ali Agora tá suave, galera Parece que tá suave O Alossauro não vai me atacar Então a gente só tem que se levantar aqui Começa a carcaça E depois ir embora, vazar Porque vocês viram, né? Tá chegando muita gente aqui Eu acho até que eu vou tomar o caminho Aqui da ravina, de repente E ir por cima ali Não sei, vamos ver Mas vou ficar comendo a carcaça Ó o Galimimus, velho O cara é muito zoeiro E ainda foi comer ali, ó Se fazendo Você manja da zoeira, hein? Então, galera Seguinte Eu já recuperei aqui Ainda tô com fome Tem dois Alossauros na minha frente E a equipe dos herbívoros Tá tomando água bem longe Porque, obviamente, eles tão com medo Dos carnívoros que tem aqui Ó, já mandou aqui O outro Alossauro vai vir, será? Eu não sei Vamos ver Chegar próximo aqui Agachadão Vocês podem ver que não tem nem carcaça a mais E vambora Vamos catar aquele ali, ó Tá dando bobeira Já era Já era Quase, galera Tava dormindo Deu ser pego Aí, mudei a... Ué? Caraca, eu achei que ele ia correr Agora eu vacilei, galera Porque eu teria conseguido eliminar ele Vambora então Vamos deixar eles aí E vamos ficar recuperando Enquanto a gente Dá uma viajadinha A The Labs Ó, o outro tá ali, ó Mandar socorro até Porque eu poderia ter eliminado o cara E rateei, galera Fiquei triste agora Tirar o Anossauro E aí, pelo que parece Eles também pararam lá, ó Não vão mais atacar a gente Vambora Vamos sair daqui Acabei de chegar aqui Num Camarassauro E um Ninho Será que é o Ninho dele? Eu acho que não Parece ser o Ninho da Espino Ele tá comendo ali Mandar amizade pra ele Eu tô com fome Mas eu não vou caçar esse Camara Porque é difícil A gente tá bem ferido ainda Devido à batalha Mas eu tô com fome De repente eu caço aqui Um Psittaca Alguma coisa Só pra me dar um tempinho, né De alimento, pelo menos Ó O Camara tá indo junto com nós E a gente já tá se recuperando Tô indo pra Ravina também Camarassauro Vambora Eu e tu aqui, ó Irmãos de viagem Capaz Vamos deixar esse Camarinha Coitado Ele pode tá se assustando Aqui com a gente O que eu duvido muito Porque ele simplesmente Pode dar um pisão E eliminar nós Ah, ele mandou um gritinho aqui, ó Aê Beleza Ele tá na parceria, galera Ele tá na parceria Vambora Vamos seguir aqui, viagem Vamos indo por aqui E já chegamos aqui na Ravina Só que, infelizmente Pelo que parece Não tem ninguém E eu vou ter que cuidar também Pra não cair rolando Daqui de cima, né Vamos lá Será que a gente desce aqui? Aí, a gente desce Perfeito Vambora então Eu tô escutando O Camarassauro ainda Ele tá aqui em cima Não sei se ele tava vindo Na Ravina Eu acho que não até Ele devia tá migrando Só explorando pra lá Eu acho Enfim Vamos indo aqui Vamos passar no meio dela E vamos tentar sair lá Do outro lado Até lá eu acho Que eu já tô recuperado Pelo menos Vocês estão escutando isso? Giganotossauro No final do desfiladeiro O bom é que eu já tô Meio curado aqui Não 100% Mas quase E eu tô sedento De fome E eu vou ver Se eu caço aquele giga Ou não Eu acho que ele tá Com uma carcaça Não vi direito Mas pelo que parecia Era deixante Ou espino Então tá chegando ali Vamos ver Passando aqui do lado Não sei nem se ele me viu Ah, espinossauro Dá pra ver E é um gigão vermelho Ó Vamos sair aqui agora De novo Mais uma batalha Contra um giga Não acredito E lá vamos nós Vamos chegar aqui nele E teve uma batalha Louca aqui né No desfiladeiro Os caras lutando ali Tudo espreitadinho Será que tem um ninho Aqui de alguma coisa Aquele ninho Que a gente viu Pode ser desse espino Não sei se vai ter relação Mas pode ser Mandar aqui uma mordida pra ele Ah, vou ter que ameaçar né Ih, ele ameaçou bem na hora Que eu ameacei velho Caraca Também não Eu tinha mandado mordida pra ele Ah, ele quer brigar galera É, ele quer brigar Claro né Ele tem uma carcaça O problema é que Tipo Eu não tô 100% Realmente Vou tentar pelo menos Expulsar ele Daquela carcaça Se eu quebrar a perna Vou começar a gritar E tentar expulsar Eita vindo Nossa velho Aí consegui quebrar a perna Quebrei Aí vamos dar ameaça Só quero afastar ele Ó Mandar ameaça De novo Eu só quero Essa carcaça Cara Aí ele desistiu Ele ia vir pra cima Na verdade Mas ele pensou melhor Não, melhor não Olha o jeito Que ficou essa carcaça Parece um Dimetrodon Aqui Vamos ver se não parece Aí vamos comer Ele tá indo embora agora Ah, foi bem Foi bem Giga Foi bem Coitado O cara lá com a perna quebrada Parece que o cara Tá mega derrotado Tá triste Tadinho Mas foi bem Foi bem O outro Giganotossal Era mais sinistro Galera Vocês viram? A gente mordia Mordia E o cara Todo habilidoso Desviando Das nossas mordidas E não quebrando a perna Vamos deitar aqui agora Já tá ficando de noite também Tá chegando aqui O escuro Ah, ele ficou Lá embaixo da cachoeira Tomando banho Bom, vou ficar com a carcaça aqui Depois a gente vai embora Só tenho que dar mais algumas Já tô machucado de novo Beleza Vamos comer aqui Mas daqui a pouco A gente vai embora Só terminar com a carcaça E caso ele vier atacar A gente Basicamente Deixa pra ele E vai embora Porque eu não quero ficar com essa carcaça gigante Só queria me alimentar mesmo E a gente vai ficando pra aqui Então Espero que você tenha gostado Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado E o Giga Ah, ele tá indo embora Galera Ah, ele tá indo embora Olha lá Ele não vai ficar Beleza É, ele não vai querer, galera Então, pelo visto A gente vai ficar com a carcaça aqui Ele tá indo embora Vou embora Bom, valeu Então, é isso Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri